H-News, apoio cultural, Rafa, som e eventos, Academia Saúde e Movimento, a única aberta todos os dias, Carlota Langerie, Android e assistência técnica no Open Shopping, que da hora gráfica e estamparia. Bandido se deu mal na tentativa de roubo numa loja no interior de São Paulo. Estas imagens feitas por celular mostram a quantidade de short que o bandido tinha vestido na tentativa de levá-las da loja sem pagar nada. A dona da loja, ao suspeitar do cliente, que estava vestindo roupas femininas, ligou para a polícia. Só que ninguém sabia que ele tinha conseguido vestir mais de oito peças. Após o flagrante, o indivíduo foi entregue ao plantão policial. Atenção de São Paulo